Se um dia o agente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Doidinho meu Doidinho meu Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Doidinho seu Seu coraçãozinho é meu Doidinho meu Doidinho meu Doidinho meu Doidinho meu É meu, doidinho meu Van Salles, o cantor apaixonado Arriba, muchacha! Arriba, muchacha! Naquelas que o coração arde 9915003 Olha o recaído outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra na mesa Derrama, derrama a cerveja No ar que bebe é nenhum butiquém de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Que topoqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra na mesa Que topoqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra na mesa Que topoqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra na mesa Que topoqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja São Paulo, é muita raiva misturada com tristeza São Paulo, é muita raiva misturada com tristeza São Paulo e doente de alemã, a gente se desfimilha Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Tô me sentindo carente Tô Tô Eu nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da chicada malvada Da sentada malvada Gostazinha demais Saudade da sua massa saliente Falando inescente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Tu agilha que é bom demais Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Tá sentada malvada, gostazinha demais Saudade da sua avançaliente Falando indecente Bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa ideia de perigosa Tu agilha que é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa ideia de perigosa Tu agilha que é bom demais O cantor apaixonado O cantor apaixonado Tô alto da disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, 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 cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Um pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor dos todos Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Um pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Um pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor dos todos Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Um pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Silvano Salles O cantor apaixonado Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borrachada Que já passou Remédio pra despreza É calma Pra os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com tempo Perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borrachada Que já passou Remédio pra despreza É calma Pra os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Em quartos separados Sofrendo com tempo Perdido Perdido Silvano O cantor apaixonado Silvano Sérrez O cantor apaixonado E o cantor apaixonado E o cantor apaixonado 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 Você foi chegando devagar Me encheu com minha cabeça Tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito Como não se apaixonar Eu sei todo o seu jeito Não precisa mudar Informa aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, Darlen Aceita esse meu pedido Por favor Oh, Darlen Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, Darlen Aceita esse meu pedido Por favor Oh, Darlen Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh, Darlen Aceita esse meu pedido Por favor Oh, Darlen Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Eu quero conhecer teus pais Eu quero conhecer teus pais O cantor apaixonado Eu quero conhecer teus pais Amor Amor Tô ligando pra saber como você está Eu tava toei por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Saudade de amor 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 Amor Tô ligando pra saber como você está Eu tava toei por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor Amor É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E se só inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Silvão Salles, um cantor apaixonado Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lá demais E choro na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir E eu perco ela e ela Se ela descobrir E eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir E eu perco ela e ela Se ela descobrir E eu perco ela e ela Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... E choro na dispensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de ninguém, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela E que esse amor não é o dela 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto